Aqui, eu voltando da roça, indo pra casa, quem eu encontro no meio do caminho, Diego, bom dia Diego, bom dia, e o Mazinho, e aí Mazinho, o Mazinho tá me devendo uma gravação, já faz tempo que eu falo com ele, ele só me enrola, olha o trator que ele pilota aqui, trabalha aqui na roça, do lado da casa dele né Mazinho, e aqui o forte de vocês aqui é cebola pelo jeito ou não, planta de tudo, só cebola, só cebola, só cebola, Aqui Diego, vocês só trabalham com cebola? Só com cebola, só um pouco de salsa de vez em quando, ah é? É, mas o forte é cebola, o forte é cebola, e quantos canteiros aqui ou é taião que vocês trabalham aqui? Tem sete, sete taião, tudo com cebola? Tudo com cebola, olha caramba, e posso perguntar pra onde vocês entregam, pro cantareiro ou não? Cantareiro, cantareiro ali, aqui essa parte aqui do pessoal que trabalha na região, é mais pro cantareiro E vende cebola, e vende cebola, rapaz, e o Mazinho é o cara do transporte, Mazinho? É, o Cole também faz de tudo, faz de tudo Tá certo É o Severino? É o Severino aqui da Oc E Diego, você fica encarregado de lavar? É, é né? Vai amarrar uns maços Diego, eu vejo aqui que tem uns maços enormes de salsa aqui É, mas tem uns maços de salsa aqui Mas, quanto tem o que, uma dúzia aqui ou mais? Dez maços Dez maços? É Tá, e esse vai junto? No pedido No pedido Vocês trabalham sempre na madrugada aqui, pra carregar? Começa logo cedo, dê Começa cedo Seis horas, mas já tá na luta Boa Diego, vamos acompanhar você lá fora com cebola aí E você, Mazinho? Oi? Vai buscar mais? Já vou obter o trator ali Não entendi Vou buscar o trator ali Ah, vou pôr o trator ali Mazinho, é difícil pilotar um trator desse? É nada Mas sim, aqui é o câmbio É Ele é traçado ou não? É Boa Vai lá, Mazinho Vamos voltar aqui pra lá Vou pôr a lavada aqui dessa cebolinha Ô Diego, qual que qualidade é essa cebolinha? Qualidade? Como assim? É, é a cebolinha da fila, né? Essa aqui é da grossa É da grossa? É, da fila da canela É É Ah tá, então aqui são algumas qualidades de cebolinha Essa da fila E essa aqui da grossa É Que a corra é melhor de comer aqui A fila é melhor A fila vem mais do jeito lá É melhor pra trabalhar aqui É É É É É É já tem empacotada aqui, essa aqui é o maço da grossa, é o tamanho de maço, tem que ver vim, rapaz, e aqui de um lado, outro maço é da grossa também, até o ceboli aqui, trabalho aqui eu vou dar uma moçada pro pessoal lá, pode mesmo, calinha grande aqui, aqui ó, olha o talhão, tudo com cebola, cebola e salsa, uma filhada por aqui, tem que tomar cuidado com o cacu, tá aqui com bastante, tá aqui com cebolinha, cavara de tampa, e aí com a salsa, bora acompanhar as lavandas aqui, já sai da roça ó, cabe direto no barracão, sabe? , sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos contar aí no máximo que você faz. Pode ser aí? Três. Três. Seis. Três. Oito pés. Oito pés dá o máximo. Mostra o máximo para nós. O tamanho? Oito. 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 Oito pezinhos. Dá o máximo. Oito. 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 Se inscreva no canal. E, Diego, quantos massas numa caixa? Seis massas. Seis massas? Meia dúzia. É também para não judear, né? Ficar a maçã dentro de um em cima da outra. Fica mais melhor, né? Ah, é melhor. Ô, Diego, e você sabe dizer quanto é a renda de um massas desse? Quanto custa? Sete reais. Sete reais um massas? Dá fino, a grossa é mais caro ou mais barato? Não, é tudo um preço só. Um preço? Sete pontos um massas? Sete. Sete, né? Depende do tamanho do massas, né? É, né? E também do dia, né? Tem dia que as coisas estão mais caras lá no cantareiro. Tem dia que não. Não está mais para trás, né? Tá certo. Vou pegar o pedido. Deixa eu estar pronto para trás. Está bom. Essa vai embora hoje. Vai embora hoje. Daqui a pouco. Diego, tem alguma diferença com a quantidade de cebola no massas? Você está afim ou da grossa? Agora acho que não tem não, hein? Não, né? Não. Porque ela não está entorceirada, não, né? Não, né? Não está bem entorceirada, mais ou menos isso é sete ou oito pés, né? Tá certo. Ela vai dar um massas certinho. Quando ela está entorceirada, tem, né? É, quando está entorceirada, hein? Está entorceirada, tem. Essa aqui ela rende mais, né? Ô, Diego, aproveita para nós que você tocou no assunto. O que é uma cebolinha entorceirada? É quando ela está bem formada, né? Ela está bem formada. Bem formada. Bem grande, bem firme. Ela está... Essa aqui, ó, é um pé. Ela não está entorceirada. Essa aqui já está mais... Ah, tá. Então entorceirada é o pé cheio. Quando ela está bem cheio. Bem cheio. Aí fala entorceirada, né? Tá certo. Tá certo. E Diego, tem muito ainda para amarrar? Tem um lá e tirar um pouco ainda. Mais uns 100 massas. Mais uns 100 massas. 150, aí. Quantos massas vocês tiram aqui por dia, em média? Em média, 200, 300 massas. Por dia? Por dia. É que é cebola, hein? É. Bastante cebola. Tem um lá e tirar um pouco. Vamos lá. 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 Trabalho finalizado. É. Por enquanto, esse está pronto. Diego, obrigado por me receber aí. Valeu, um abraço. Marzinho, tamo junto. Marzinho, tamo junto. Marzinho.